Eu entro na banheira e vou tomar meu banho Vou ficar limpinha e muito cheirosinha Eu serei o garoto mais limpo desse mundo Eu pego sabonete e também shampoo Lava a cabeça Lava o rosto Eu entro na banheira e vou tomar meu banho Vou ficar limpinho e muito cheirosinho Eu serei o garoto mais limpo desse mundo Eu pego sabonete e também shampoo Lava o braço, tu-tu-ru-tu-ru Lava o braço, tu-tu-ru-tu-ru Lava o braço, tu-tu-ru-tu-ru Lava as mãos, tu-tu-tu-ru-tu-ru Lava as mãos, tu-tu-tu-ru-tu-ru Lava as mãos, tu-tu-tu-ru-tu-ru Lava as mãos Eu pulo na banheira e vou tomar meu banho Vou ficar limpinha e muito cheirosinho Eu serei o garoto mais limpo desse mundo Eu pego sabonete e também shampoo Lava o joelho, tu-tu-ru-tu-ru Lava o joelho, tu-tu-ru-tu-ru Lava o joelho, tu-tu-ru-tu-ru Lava o joelho Lava o pé, tu-tu-tu-ru-tu-ru Lava o pé, tu-tu-tu-ru-tu-ru Lava o pé, tu-tu-tu-ru-tu-ru Lava o pé Estamos limpos, tu-tu-ru-tu-ru